O governo de Minas vai entregar 5 mil vagas para o sistema penitenciário depois da finalização de obras em várias unidades. O Fé Antônio Peço chega para trazer o destaque. Fé Antônio, na verdade, eu deveria comemorar se fosse entregue escolas, mas a gente conhece a realidade nossa no que tange à criminalidade. Então, vamos falar do sistema prisional, né Fé Antônio? Boa tarde para você. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias é sempre importante essa informação por conta das pessoas que estão recolhidas, privadas de liberdade, nas unidades prisionais do Estado. E se existem mais vagas, existem também melhores condições de trabalho para os policiais penais, porque do pacote de 66 obras previstas pelo governo de Minas Gerais e gerenciadas essas obras pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. 50 já estão sendo terminadas, faltam 16 que devem ser concluídas nos próximos meses. Isso significa conforto para quem está, conforto, segurança, para quem está recolhido, mas também para quem trabalha nessas unidades prisionais, são presídios, penitenciárias, e isso envolve manutenção, reforma e ampliação de unidades. E esse é o maior pacote de obras dos últimos quatro anos, Nicomédias. Vale ressaltar ainda que no caso aqui de Teoflotone, o presídio de Teoflotone, ele passou por uma reforma estrutural no sistema hidráulico, elétrico, também reforma das celas, e isso significa melhores condições para todos. Então, a comunidade que trabalha ou está recolhida tem mais tranquilidade. Então, agora é um trabalho de ressocialização, faz parte também da ressocialização. E agora, vamos esperar que essas obras sejam concluídas para que essas 5 mil vagas possam ser ofertadas. Tem também, no caso aqui de Teoflotone, a criação de alas específicas para comunidades, para pessoas em função de determinadas condições específicas de recolhimento. Então, tudo isso é importante, Nicomédias, para que as pessoas se sintam bem, tanto as que estão privadas de liberdade, quanto aquelas que são profissionais e precisam trabalhar numa unidade tranquila. Humanização, né, humanização, né, Fantônio, no cumprimento da pena, né, a gente já tem notícia aí de locais em que tem onde caberiam 10 reclusos, tem 30, quer dizer, é disso que o Fantônio está falando, né, ampliação dessas vagas, trazer humanização no cumprimento e facilitação também do processo de organização de toda a burocracia e do sistema, né, de vigilância que recai aí sobre a polícia penal. Obrigado, está dado o recado aí, Fantônio. É que no futuro, mais breve, a gente esteja falando aqui de construção e ampliação de escolas, né, mais vagas para alunos nas escolas, nas universidades, né, mais vagas de trabalho para a nossa gente da nossa região, né, e menos pessoas saindo daqui para ir trabalhar em outro país. É no futuro próximo que a gente venha falar disso. Obrigado! Fantônio Peço e Vitor Cunha.